Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, mais uma vez, praticamente, ou até mesmo em primeira mão, temos aqui um dos artigos mais recentes da Shelly, ok? Estou-vos a falar, como já devem ter visto, dos sensores Blue Door Window, que são os novos sensores de porta e janela da Shelly, que são sensores Bluetooth, ok? E, portanto, já estão a perceber, neste vídeo eu vou-vos mostrar esses sensores e vou-vos mostrar todas as características, vou-vos mostrar o funcionamento deles na aplicação e vou-vos fazer aqui, obviamente, e como sempre, um exemplo de um caso prático, o que é que podem fazer usando este sensor, além de, obviamente, saber se a porta ou janela onde ele está aplicado está aberta ou fechada. Antes de mais, mais uma vez, o meu muito obrigado à Shelly por estar a apoiar o vídeo novamente e por me terem enviado estes sensores para que eu vos possa mostrar aí para casa. Thank you, Shelly, for supporting the channel once again. Portanto, avançando então já aqui para o vídeo, neste momento a Shelly disponibiliza o sensor em duas cores, têm a cor preta e branca, ok? Portanto, podem escolher a cor que mais vos agradar para aplicarem nas vossas janelas. Não sei se há planos para lançarem outras cores, eu julgo que não. Para já temos, então, branco e preto, ok? De destacar aqui neste sensor, para já é o tamanho dele, ok? O que estão aqui a ver são as duas partes, portanto, a parte do ímã e o sensor propriamente dito. Como podem ver, o próprio conjunto, eu vou colocar aqui na palma da minha mão, eu não tenho umas mãos muito grandes e como podem ver, o conjunto cabe perfeitamente na palma da minha mão e se separarmos, ficamos só mesmo com um quadrado bastante pequeno, bastante fino. Eu não sei se aí na imagem vai ser perceptível, mas ele tem, salvo erro, meio centímetro ou 6 ou 7 milímetros de espessura. É um sensor muito fino, bastante fino mesmo, portanto, será bastante discreto para vocês aplicarem aí nas vossas janelas, ok? Portanto, como podem ver, é um sensor bastante pequeno e bastante fino. Ele trabalha com uma pilha de relógio, neste caso é uma pilha CR2032. Em relação à autonomia, a Shelly diz que a pilha pode durar até 5 anos, ok? Isto não temos, obviamente, ainda forma de confirmar e tem sempre também a ver com a utilização que vocês dão ao sensor. Se for um sensor que seja acionado múltiplas vezes ao dia, garantidamente a autonomia não será de 5 anos. No entanto, sendo um sensor Bluetooth que consome muito menos energia, eu acredito que para uma utilização normal e regular, a bateria, ou neste caso a pilha, possa durar pelo menos um ano e meio, dois, sem qualquer problema. Mas, no entanto, isto obviamente é algo que iremos vendo ao longo do tempo. O sensor foi apenas lançado agora, portanto, não temos ainda essa perceção. Para terem uma ideia do quão pequeno e quão fino é este sensor, passem no vídeo que vai estar na descrição, onde o CEO da Shelly mostrou a instalação deste sensor na parte interior de uma janela. É verdade, este sensor é de tal maneira fino e pequeno que em algumas janelas poderá, eventualmente, ser possível aplicá-lo na parte interior, portanto, onde a janela fecha e, assim, o sensor não fica visível. Portanto, só por aí já dá para ter uma ideia do quão pequeno e, principalmente, do quão fino é este sensor. Ele já vem fornecido com uma pilha, ok? E vem fornecido também com fita dupla face, para vocês aplicarem tanto no sensor em si, como depois no ímã, na parte que faz, então, abrir ou fechar o contacto, ok? Este sensor, além de sensor de abertura, portanto, fechado, aberto, tem também sensor de luminosidade. Este pequeno ponto que vem aqui no sensor é um sensor de luminosidade, portanto, ele consegue captar a luminosidade ambiente que está na divisão onde ele está aplicado, obviamente, e tem também sensor de inclinação. Então, caso vocês o apliquem no topo daquelas janelas que abrem só a parte de cima, vocês conseguem saber se o sensor está inclinado. Portanto, na aplicação, vão ter a indicação do ângulo do sensor. Caso ele esteja inclinado, vocês vão ter essa indicação e sabem, então, que a parte de cima da janela está aberta porque o sensor está a reportar, então, inclinação. Todos esses dados, obviamente, podem ser usados para executar ações sobre outros shell, e, obviamente, que a abertura e fecho podem ser usados, por exemplo, para disputar uma simples notificação, para, obviamente, vocês saberem que o sensor foi aberto, ou, neste caso, a porta, por exemplo, onde ele está aplicado, foi aberta, mas também podem, obviamente, disputar outros cenários, por exemplo, colocam este sensor numa porta e criam um cenário para, quando a porta se abre, ligar automaticamente uma luz, por exemplo. Podem fazer o mesmo, por exemplo, com o sensor de luminosidade. A partir do momento em que, por exemplo, o sensor baixa de determinada luminosidade, querendo indicar que está a ficar de noite, podem criar um cenário em que, mal desse valor é atingido, fecham, por exemplo, as vossas persianas de uma determinada divisão, indicando, lá está, mais uma vez, que está de noite, e, então, vamos fechar as persianas. E podem, por exemplo, também, nesse mesmo cenário, ligar as luzes. Ok? Está de noite, vamos ligar as luzes, ok? É uma questão de vocês perceberem qual é que é aquele ponto do dia em que já precisam de ligar as luzes, vão ver qual é que é o valor de luminosidade que o sensor está a registar, e depois criam o cenário. Quando a luminosidade atinge este valor ou menos, então, a luz é ligada automaticamente. Isto é apenas um exemplo de algumas das coisas que vocês podem fazer com este sensor. Este sensor também pode ser uma muito boa conjugação de um Shelly Plus 1 num portão, ok? Porque vocês sabem que, neste momento, para vocês saberem se o portão está aberto ou está fechado, têm que ter um Shelly Plus 1 e têm que ter o Shelly Plus Head-On com um sensor que tem um fio, ok? Vocês têm que instalar o sensor, passar o fio do sensor até ao Shelly, etc. Com este sensor, como ele é bastante pequeno e bastante versátil, ok? E como ele é Bluetooth e tem que se ligar a um Shelly da linha Plus, eu já vou falar disto mais à frente, ele, estando sempre perto do Shelly, teria sempre conectividade, pode ser uma boa solução para vocês saberem o estado dos vossos portões, ok? O preço do Head-On Plus mais o preço do sensor com fio vai praticamente bater no preço deste sensor Bluetooth, ok? Portanto, é bastante simples. Aplicam isto num sítio fixo, aplicam a parte móvel no portão e quando o portão abre ou fecha sabem sempre qual é que é o estado do portão, ok? Claro que, nesse caso, o estado do portão não vai ficar integrado no Shelly que controla o portão, mas têm um Shelly à parte, neste caso, o sensor, e conseguem saber se ele está aberto ou fechado e sabem qual é que é o estado do portão. Portanto, é uma solução perfeitamente válida e por mais simples que seja ligar o sensor com o Shelly Plus Head-On e aplicá-lo no portão, que é simples, ok? Algumas em cima há de estar a passar o vídeo até onde eu mostro isso, mas isto é garantidamente mais simples porque é literalmente só colar no portão, colar na minha parte fixa e está feito. Ok, agora a nível de ligações, tal como eu referi, ele é um equipamento Bluetooth. Ele funciona da mesma forma que o Shelly Blue Button, os pequenos botões da Shelly que eu falei há alguns tempos. Algumas em cima há de estar a passar dois vídeos onde eu falo sobre estes pequenos botões, ok? O funcionamento destes sensores é idêntico àqueles botões. Como é que é? Eles são então Bluetooth, eles vão se ligar por Bluetooth a outros Shelly's da linha Plus que vocês já tenham. Por exemplo, o Shelly Plus 1, o Shelly Plus i4, o Shelly Plus 2PM, portanto, os Shelly's da linha Plus já têm Bluetooth integrado e eles funcionam como Gateways, funcionam como Hubs para estes equipamentos da linha Blue da Shelly. Neste caso, o sensor que estou aqui a apresentar e os botões que já falei há algum tempo são os dois equipamentos da linha Blue que a Shelly já tem disponível. E então, estes sensores vão se ligar por Bluetooth ao Shelly Plus e depois, a partir daí, vão usar a conectividade que este Shelly já tem, este Shelly tem Wi-Fi também, já está ligado e integrado na minha cloud da Shelly. Vão aproveitar a ligação para serem então integrados na aplicação da Shelly e estarem completamente conectados com o ecossistema e conseguiremos então fazer os mais diversos cenários e vocês receberem, obviamente, os alertas de abertura e de fecho. Para isso, portanto, vocês já sabem que para usar este sensor precisam ter pelo menos um Shelly Plus, ok? E porquê que eu digo pelo menos? Porque quantos mais Shelly's da linha Plus tiverem, melhor, porque criam, no fundo, uma rede em vossa casa e onde quer que coloquem este sensor terão sempre conectividade. Vocês apenas precisam de um Shelly Plus. Têm é que garantir que o sensor vai estar no alcance do Shelly Plus, ok? No vídeo onde eu falei sobre o Shelly Blue Button eu falo ainda em mais detalhe sobre isto. Portanto, se não viram o vídeo onde eu falei destes botões vão ver e na parte da explicação das ligações eu falo em mais detalhe sobre isso. É exatamente o mesmo princípio que vão usar aqui os nossos sensores Bluetooth, ok? Portanto, quantos mais Shelly's da linha Plus tiverem mais pontos de contacto Bluetooth vão ter para que estes sensores se possam ligar, ok? Para adicionar estes sensores à aplicação mais uma vez eu no vídeo onde mostrei o Shelly Blue Button mostro o processo na íntegra, ok? Portanto, eu não vou repeti-lo aqui neste vídeo porque seria redundante. Caso não tenham visto passem no outro vídeo eu mostro o processo de adição do botão desde o início ao fim com a aplicação da Shelly, ok? Para adicionar estes sensores é exatamente a mesma coisa. Eles têm aqui um pequeno botão, ok? Aqui o símbolo da Shelly é também um botão. Vocês só têm que no vosso telefone abrir a aplicação da Shelly. Atenção, já têm que usar a nova aplicação da Shelly, Shelly Smart Control, ok? Em breve, segundo a Shelly, eles já vão unificar as duas aplicações e já vai apenas haver uma única aplicação da Shelly. caso comprem estes sensores e os queiram usar e ainda hajam duas aplicações têm que usar já a nova. Na aplicação atual, portanto, na Shelly Cloud não conseguem sequer adicionar estes sensores. Têm mesmo que usar já a nova aplicação Shelly Smart Control, ok? Portanto, é só abrirem a aplicação, fazerem adicionar, escolhem equipamentos Bluetooth e em princípio não vos vai aparecer nada. Vocês carregam uma vez neste botão e de imediato ele vai aparecer no vosso telefone. Claro, o vosso telefone tem que ter o Bluetooth ligado. Vocês escolhem este sensor, carregam novamente no botão, ele é adicionado à vossa cloud, à vossa aplicação, está feito. Não há dificuldade nenhuma. Claro que, durante este processo o telefone tem que estar no alcance do sensor, mas isso, em princípio, já será o que vocês vão fazer. E depois, para o sensor funcionar corretamente e reportar todas as alterações de estado e executar os cenários, tal como eu referi, ele tem que estar no alcance de um Shelly da linha Plus, ok? Senão, ele não vai funcionar. Mesmo que o sensor esteja no alcance do vosso telefone, ele não vai usar o Bluetooth do vosso telefone para se ligar e para verificar todas as condições e para reportar ao estado, ok? Para vocês usarem este sensor, têm sempre que ter pelo menos um Shelly da linha Plus, ok? Portanto, já de seguida, eu vou vos mostrar este sensor na minha aplicação, vou vos mostrar como é que ele aparece, quais é que são as opções que temos disponíveis e depois vou criar aqui um cenário de exemplo tal como tem vindo a acontecer, quando eu abro o sensor, por exemplo, esta lâmpada liga e depois quando fecho ela desliga, por exemplo, esta lâmpada, é uma lâmpada Shelly também, alguns aí em cima, há de estar a passar o vídeo onde eu falei sobre ela e portanto, vou vos mostrar este cenário para vocês verem que de facto este sensor não serve só para reportar porta ou janela aberta ou fechada, podem com ele criar os mais diversos cenários aí para terem a vossa Smart Home sempre mais smart, portanto, vamos lá. Ora bem, agora aqui talvez um pouco mais perto, vou vos mostrar novamente aqui o sensor, espero bem que eu esteja a ser focado, como podem ver, ele é mesmo bastante pequeno, ele cabe na palma da minha mão, portanto, é de facto um sensor bastante pequeno que eu acredito que passe despercebido em quase todas as janelas, tem mesmo um tamanho muito interessante, e portanto, podem aplicá-lo de forma bastante discreta, vou vos mostrar aqui também o sensor em preto, portanto, acho que devem estar a conseguir ver, por isso, é um sensor a nível de design e a nível também bastante interessante, não sei se é o sensor de porta mais pequeno ou não, garantidamente é o mais pequeno que eu já testei e que já vi e que tenho em casa, é este Shelly Blue Door Window, agora, vou vos então mostrar como é que ele surge na aplicação e como é que o configuramos então aqui num cenário, por exemplo, com a nossa lâmpada da Shelly também ou com outro Shelly, ok? Eu vou fazer aqui um cenário com esta lâmpada porque é o que é mais fácil para vocês perceberem logo de forma direta, mas, obviamente, vocês podem criar um cenário não só com a lâmpada, mas também com qualquer que é outro Shelly que vocês tenham em casa conseguem criar o cenário quando ele abre, fecha, quando a luminosidade altera, etc., para terem então aí a vossa smart home mais smart. Ora bem, já estão então de certeza a ver o ecrã do meu telefone, eu tenho aqui então o sensor Blue White e o Black, ok? Vamos usar aqui o sensor branco como exemplo para aqui o nosso vídeo. Como podem ver, ele neste momento está a reportar aí fechado, ok? ele está aqui neste momento fechado, eu vou pousar aqui o telefone e vou abrir o sensor e como viram, ele de imediato passou a aberto e até está a reportar também o ângulo. Eu vou pousá-lo aqui para vocês verem só a parte de aberto e fechado, portanto, está fechado, ok? Eu vou abri-lo e viram que de imediato ele abriu. Ele neste momento está pousado numa superfície, eu vou agarrar nele e como podem ver ele atualiza de imediato fechado novamente, aberto e atualiza logo o ângulo. Eu vou tentar, por exemplo, encostá-lo aqui à parede para vocês verem, ok? Portanto, neste momento está fechado e eu vou afastá-lo e como viram foi imediato ele ficou aberto. Agora, se repararem aí, ele está vertical, ok? Eu vou incliná-lo e reparem que de imediato na aplicação aparecem os ângulos de inclinação, o ângulo de inclinação do sensor. Se eu continuar a inclinar, ele vai atualizar, ok? Portanto, como podem ver, ele tem então o ângulo de inclinação caso esteja aplicado então numa janela que permita abrir apenas a parte de cima. Depois, mais uma vez, vou fechá-lo, como podem ver, foi imediato. Depois temos então também o sensor de luminosidade que está aqui. Se eu tapar aqui o sensor, como podem ver, a luminosidade baixou de imediato, ok? Eu vou tirar o dedo do sensor e, como podem ver, ele atualizou de imediato. Portanto, vocês obviamente podem usar também esta indicação, este valor para criar o cenário tal como eu referi no início do vídeo. Portanto, a nível de funcionalidades, como podem ver, são estas, abrir, fechar, inclinação e a luminosidade. Na aplicação, vamos ver que opções é que temos. Na realidade, não temos muitas, pelo menos para já, ok? É natural que este sensor, pelo menos para já, ainda receba alguns updates de firmware, algumas melhorias, ok? Tal como aconteceu com o Shelly Blue Button, de início, houveram até alguns bugs, mesmo a nível da gestão da pilha, etc. Foram todos corrigidos. É natural que, à medida que as pessoas vão comprando, vão instalando e vão reportando erros, a Shelly vá melhorando os firmwares destes sensores. Portanto, podemos ver, eventualmente, mais algumas opções a surgir. No entanto, aqui não temos muitas opções de configuração, até porque o sensor também não é um sensor que requeira configuração. Ele devolve a informação, mas não precisamos de o configurar, ok? Portanto, só temos aqui o registro dos eventos. Portanto, se foi aberto, se não foi aberto, a inclinação, etc. Temos aqui as opções para desativar estes registros e aqui nas definições nem temos mais informação nenhuma, nem sequer a opção de atualizar firmware. Eu acredito que em breve todas estas opções também estejam aqui disponíveis na aplicação. Portanto, como viram, é um sensor que responde muito rapidamente, ele responde de forma imediata, ok? Portanto, não tem qualquer problemas com atraso na transmissão da informação. Claro que, obviamente, parte do princípio que o Shelly tem uma boa ligação a um Shelly da linha Plus para que a ligação Bluetooth seja boa e, obviamente, mal o sensor é aberto, essa informação seja enviada de imediato. Mas, como estão a ver, ele reage de forma muito, muito rápida. Agora, vou-vos mostrar, então, um exemplo da criação de cenários para que, quando o sensor abre, por exemplo, a luz liga e, quando o sensor fecha, a luz desliga. Eu até vou fazer os dois cenários, apesar de eles serem idênticos, num só tenho que dizer que, quando abre, liga e, no outro, é quando fecha, desliga, mas eu até vou fazer os dois exemplos para que vocês vejam aí desse lado o processo todo em funcionamento. Portanto, estamos aqui, então, na nossa aplicação da Shelly, vamos aqui aos cenários, criamos um cenário novo, vou colocar aqui, por exemplo, teste blue on, será o cenário para ligar, ok, aqui a divisão acaba por não interessar, qual é que é a condição? A condição será quando o sensor abre, portanto, é baseado num dispositivo, eu tenho aqui no meu escritório e temos aqui o blue white e agora, qual é que é a condição que eu quero que o sensor tenha? Podemos pôr o estado da porta, lá está, quando está aberta ou fechada, portanto, quando ele abre ou fecha, a inclinação, também podem definir quando o sensor é inclinado ou não, enviar-vos um alerta ou disputar uma ação em qualquer um dos outros Shelly's, quando ele deteta a iluminação, portanto, quando atinge um determinado nível de luminosidade acima ou abaixo, ele vai também fazer uma ação ou então, a bateria, vocês podem criar aqui um alerta para quando a bateria atinge, por exemplo, menos de 20% ou quando atinge 20%, vocês recebem um alerta, assim sabem que a pilha deste sensor está a 20% e tem ainda uma margem para comprar pilhas se for o caso e trocar e desta forma nunca ficarem com o sensor inutilizado porque se acabou a pilha e vocês não deram conta, portanto, também é uma boa opção. Neste caso, eu vou usar aqui o estado da porta e será quando o sensor está aberto, portanto, quando ele afasta ou quando está fechado. Neste caso, como é para ligar, eu vou dizer que é quando ele está aberto. Aqui será em qualquer alteração e fazemos guardar. Fazemos o próximo. Qual é que é a ação? Vai ser uma ação, neste caso, sobre esta lâmpada da Shelly. Mais uma vez, não precisa de ser uma ação sobre uma lâmpada da Shelly, pode ser uma ação sobre um outro Shelly qualquer, ok? Simplesmente, eu tenho aqui esta lâmpada aplicada e facilita aqui a criação do cenário. Neste caso, é esta lâmpada do RGB e ele disse que era quando ele abria. Portanto, quando ele abre, eu quero que ele ligue o dispositivo. Neste caso, vai ligar a lâmpada. Fazemos guardar. Próximo. E agora, não vamos executar. Vou criar o outro cenário. Eu até vou fazer aqui com vocês. Portanto, teste blue off para verem, mais uma vez, um cenário a ser criado. E, portanto, baseado no dispositivo, vamos novamente ao escritório. aqui escolhemos o sensor blue white. Qual é que é a propriedade? É o estado da porta. Neste caso, quando fecha, ok? Aqui em qualquer ação, guardamos. Mais uma vez, próximo. A ação será na mesma sobre esta lâmpada, ok? E agora, fazemos desligar o dispositivo Shelly. Guardamos. Seguinte. Não vamos executar. Guardar. E está feito. Neste momento, está tudo configurado para que isto funcione. Eu vou deixar aqui o ecrã do meu telefone no Shelly blue white, para vocês verem que ele reage de imediato quando eu abro e fecho. E vão ver que a lâmpada, obviamente, vai ter a ação correspondente. Vai ligar ou desligar. Portanto, eu vou pousar aqui o telefone. Tenho aqui o sensor comigo. Ele neste momento está fechado. Eu vou abrir. Como vê, ele ficou ali aberto. A lâmpada ligou. Ok? E eu vou agora fechar. E como podem ver, foi instantâneo a lâmpada apagar e também a indicação no telefone de fechado. Mais uma vez, vou abrir. Portanto, indicação de aberto. E vou agora fechar. Fechado. E mais uma vez, a lâmpada teve a ação de imediato. Tudo configurado. Tudo a funcionar. A lâmpada liga e desliga muito rapidamente. Praticamente de forma instantânea. Portanto, é um sensor que eu acho que vai ser bastante útil para todos em esse lado. Essencialmente, pelo tamanho, eu não me canso de referir isto, é um sensor mesmo bastante pequeno para ficar bastante discreto e, portanto, conseguem ter aí as vossas Smart Home automatizadas com este sensor Blue Door Window da Shelly. E eu até vou concluir o vídeo mesmo aqui. Espero que tenham gostado. Espero que vos seja útil para tornarem as vossas Smart Home ainda mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partidem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo. e até ao próximo vídeo.